Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sim, você não gosta de fazer isso, você não gosta de fazer isso, você não gosta de fazer isso. Olha aí, mamãe. Olha aí, mamãe. Obrigado. A minha vida é brava, não é que eu tenho. Uma noite eu disse que eu tenho um desfile de futebol. Eu tenho um pouco curto, mas eu preciso um desfile de futebol. Quanto? 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 Oh, Deus! Quanto? Espere, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar! Ok? Eu vou voltar. Eu vou voltar. T 알아. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto